Se você nunca pensou sobre isso, agora é a hora! 12 coisas que são melhores se você as fizer à noite do que de manhã. Existem várias coisas que a gente faz nas manhãs porque parece o horário perfeito e único aceitável para elas. Na verdade, pesquisas mostram que tomar banho, escovar o cabelo, arejar a casa e alguns outros rituais diários deveriam ser feitos à noite. Avisamos desde já, tem um bônus no final do vídeo que explica como você pode ter uma boa noite de sono com a ajuda de um lápis. Antes de começarmos a falar destes hábitos, inscreva-se no nosso canal e ligue as notificações para se manter atualizado com os nossos vídeos. Ok, vamos começar! Contagem regressiva a partir do número 12 Comer carne ou queijo tipo cottage Se você não comer nada algumas horas antes de dormir, você não vai dormir bem. A fome seguidamente causa insônia e se você for dormir sem jantar, provavelmente vai precisar comer mais durante o café da manhã. É bom comer alguma carne ou queijo tipo cottage à noite, porque estes produtos são ricos em proteína e triptofano. É um aminoácido que contribui para o bom sono. Uma porção grande de vegetais não é uma boa alternativa, pois você pode se sentir inchado. Saia para uma caminhada antes de dormir. Vai ajudar a pisar em cima de todas as suas preocupações do dia. Você pode curtir o silêncio e pensar sobre todas as coisas que o incomodam. Além disso, caminhadas noturnas são comprovadamente boas para a sua saúde e ajudam a lidar com a insônia, de acordo com uma pesquisa da National Sleep Foundation. Além disso, ideias novas ou soluções extraordinárias para os seus problemas podem passar pela sua cabeça enquanto caminha. Se você quer alguma prova de que isso é possível, certamente gostaria de ficar sabendo que Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e Jack Doris, o CEO do Twitter, ambos gostam de caminhadas noturnas. Número 10. Pensar e escrever um plano de ação para o dia seguinte. Darren Hardy, editor da revista Success e autor do livro intitulado The Compound Effect, tem certeza de que fazer o seu planejamento à noite contribui para manter a sua vida em ordem. Gostamos de fazer planejamentos durante a manhã, quando estamos com pressa. E como resultado, esquecemos de coisas importantes ou colocamos mais responsabilidades do que temos a capacidade de lidar. Um planejamento cuidadoso vai ajudar você a se manter calmo durante a manhã e tomar todas as ações necessárias, passo a passo, sem perder tempo e energia preciosos. Não se preocupe, ter um cronograma diário não significa que você não pode improvisar. Ele só quer dizer que o seu dia vai passar sem grandes imprevistos e vai ser mais difícil de você sair da linha. Número 9. Arejar o seu quarto. Clique no botão curtir se arejar o seu quarto todas as manhãs faz parte das suas atividades rotineiras. Aqui vai o porquê você talvez queira repensar isso. O corpo dos seres humanos contém gordura branca. Seguidamente essa gordura aparece onde a gente não quer que ela apareça. Mas existe um outro tipo de gordura, chamada de gordura marrom. Ela está envolvida na termorregulação do seu organismo e age como fonte de energia. Diversos testes comprovam que a gordura branca pode ser transformada em gordura marrom como resultado do efeito de temperaturas frias, que melhora o metabolismo. Abra a janela do seu quarto durante a noite para refrescar o ar. Você não precisa mantê-la aberta até congelar. Mas apenas deixar o ar fresco entrar é o suficiente para fazer a gordura marrom trabalhar mais rápido e consumir mais energia, mesmo enquanto você dorme. Se você deixar pronta a roupa que vai vestir no dia seguinte, isso vai poupar seu tempo e nervos durante a manhã. Você vai evitar a tortura de ter que escolher algo, pois terá certeza de que o que você quer vestir está pronto. E assim, terá ao menos 15 minutos de sobra que pode utilizar para fazer um exercício físico leve ou tomar uma xícara de café. Você também pode preparar o seu almoço do dia seguinte durante a noite anterior, caso normalmente almoce no escritório. Pense em tudo antecipadamente. Uma geladeira vazia não vai lhe dar energia a mais e nem deixar você de bom humor. Número 7. Fazer yoga e meditação A gente normalmente deixa de lado os nossos exercícios matinais por causa da falta de tempo. Mas é o yoga noturno que ajuda a organizar os seus pensamentos e emoções, aliviar a tensão e nos preparar para o dia seguinte. A meditação também é muito popular hoje em dia. Passe ao menos 10 minutos meditando antes de dormir. É importante concentrar a sua atenção e consciência interna. Deite, feche os olhos e pense sobre cada parte do seu corpo, concentrando-se nele e relaxando-o. Vai ser mais fácil de cair no sono após este exercício. Número 6. Tomar um banho quente Um banho quente de manhã não é a melhor coisa a se fazer, porque a temperatura alta é, na verdade, uma forma de ajudar no sono. É muito melhor se você tomar um banho assim durante a noite, pois essa mudança na temperatura do corpo cria um impulso no nosso organismo para cair no sono mais rapidamente. Um banho morno é uma ótima maneira de lidar com a insônia. Também acalma os nervos, limpa os poros entupidos, estabiliza o nível de glicose no sangue, relaxa a coluna dorsal. E tudo isso é muito importante após um longo dia de trabalho no escritório. Número 5. Ler alguma coisa que você quer lembrar Ler é a melhor forma de relaxar. O seu cérebro memoriza tudo melhor durante a noite. Não é nenhuma surpresa que muitos estudantes estudam durante a noite para passar nas suas provas com boas notas. Cientistas da Universidade de Sussex também comprovaram que ler é a melhor forma de relaxar, pois entrar em um mundo diferente ajuda a se livrar do estresse e dos nossos problemas diários melhor do que chá ou música. Você precisa de apenas 6 minutos com um livro para reduzir o seu nível de ansiedade e relaxar os músculos. Quando eu digo livro, eu realmente quero dizer livro. Smartphones e notebooks com a sua tela brilhante não são uma boa alternativa, já que eles vão dificultar o seu sono. Número 4. Comer um kiwi para dormir melhor Muitas pessoas preferem comer frutas de manhã, mas tem algumas frutas que são melhores se ingeridas à noite, como o kiwi, por exemplo. Vários estudos demonstram que consumir dois kiwis uma hora antes de dormir durante um mês ajuda você a cair no sono mais rapidamente e a dormir de maneira mais profunda. As vitaminas E e C regulam as conexões neurais e o seu cérebro, que são responsáveis por ciclos de sono saudáveis e produção de serotonina. Não substitua o kiwi por limões, você vai ter o efeito oposto. Limões revigoram o organismo e nos dão energia. A única exceção a essa regra é se você tomar uma xícara de água morna com mel e limão. Número 3. Beber um copo de suco de cereja Uma nova pesquisa da Universidade do Estado de Louisiana descobriu que dois copos de suco de cereja ajudam você a dormir aproximadamente 90 minutos a mais durante a noite. Os pigmentos vermelho-rubi das cerejas diminuem a quebra de triptofano e ajudam ele a durar mais tempo e trabalhar mais. Se você não gosta de suco de cereja, coma alga marinha durante o jantar. De acordo com estudos realizados pela Universidade de Oxford, alga marinha é rica em ácidos ômega 3, o que ajuda a dormir melhor e por mais tempo. Número 2. Escovar o cabelo Escovar o cabelo antes de dormir remove as células mortas, poeira e gordura cutânea. E uma massagem leve com uma escova macia ajuda a transportar oxigênio e materiais ricos em nutrientes para a raiz capilar. Durante a manhã, você não vai precisar estilizar seu cabelo na correria. O estilista Sam Burnett, do Reino Unido, afirma que escovar o seu cabelo de duas a três vezes por dia é o suficiente. De outra forma, ele fica olhoso e quebradiço. Número 1. Analisar o dia Analise o dia. Lembre-se de todas as coisas boas que aconteceram. Pense sobre o que gostaria de mudar e faça anotações no seu diário. Estudos demonstram que fazer uma análise diária é extremamente útil. E se você ainda estiver sofrendo com a falta de emoções positivas antes de dormir, faça algo agradável, como o carinho no seu gato, por exemplo. Bônus Um lápis pode ajudar você a lidar com o ronco e dores de cabeça. Se um dos membros da sua família ronca, ou você mesmo, nós recomendamos que faça este exercício para fortalecer os músculos do seu palato superior. Pois se você ronca, eles são fracos. Durante o seu tempo livre, coloque um lápis entre os seus dentes e segure-o por 5 a 10 minutos. Este exercício simples também pode ajudar a aliviar a dor de cabeça, pois alguns outros músculos relaxam. Você tem os seus próprios rituais noturnos que não consegue viver sem? Sinta-se à vontade para compartilhá-los nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, nos informe deixando um joinha. Envie este vídeo para os seus amigos que estão frequentemente atrasados, pois eles precisam de muito tempo para se ajeitar pela manhã. Se você é novo no nosso canal, não se esqueça de inscrever-se para receber todas as atualizações interessantes. Lembre-se, a vida é melhor quando é incrível!